de boinas mouse teclado sem fio tive que adaptar estava sem a bateria pilha pequena a gente transformou na pilha grande mesmo traz aqui pra frente não cabe lá funcionando tranquilamente sem fio abrir iniciar e por fim quando não quero deixar acesa a luz e digitar no teclado que não aparece as teclas não dá pra ver as teclas papai o que papai fez isso aqui ó e aí eu consigo ver as teclas lá em cima em ó só de boinas